Um homem foi encontrado morto em frente a um estabelecimento no início da manhã de hoje nos Campos Elíseos, na zona norte de Ribeirão Preto. A vítima foi encontrada caída na rua Goiás entre a Tamandaré e a João Ramalho, com ferimento na cabeça. Ainda não é possível precisar se o caso foi homicídio e a morte então será investigada.